Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Meu Poivo e Me Apoio. É, estou aqui novamente e a gente tem dificuldade para postar alguns conteúdos aqui, mas estamos aqui. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Saudade de vocês. Meus amados, veja só, você sabe que todo dia aparece um novo profeta aqui no YouTube. É, tem profeta de todo tipo aqui no YouTube, viu? É, tem profeta farejador, tem profeta de tragédia, tem profeta de bênção, tem profeta de maldição, tem profeta para tudo aí, viu? É uma profetada atrás da outra. Agora, veja só, o novo profeta Bebel é Abel. Segundo ele, ele é a testemunha do Apocalipse, meu amado. É, foi arrebatado num foguete por dois anjos e Deus revelou a ele como seria o fim do mundo, o fim de tudo. Veja só, aí ele viu a pastora Valdirene Moreira lá, só dando as profecias dela, lá, está no canal dela. Aí ele disse, eu vou lançar uma maldição para a vida dessa mulher. Aí ele entrou pesado com a pastora Valdirene, viu? Eu vou deixar aí para você a parte, para você ver ele disse, olha, Deus vai te matar. Deus vai te matar, se você não parar, Deus vai te matar. Incrível que o Deus desse povo só sabe matar. Olha, é sério, eu quero ver esses profetas, porque as escrituras de que Ezequiel profetizou vida aonde tinha morte. Ou não é verdade? Hã? Soltava osso, ele profetizou carne. É, só tinha osso. Falando assim para vocês entenderem. O rei Ezequias, Isaías, levou uma profecia que Deus ia acabar com ele. Depois, Isaías voltou e disse o quê? Deus te acrescenta mais 15 anos de vida porque você se arrependeu. Em Nínivea também, o povo orou e Deus, né? Mas os profetas aqui só tem destruição. Que nem também é o profeta aí, como é o nome? Elias, profetizou seca e depois chuva. Mas por que esses profetas só profetizam miséria e maldição? Por que será? Por que será? Uma pessoa está enferma, ele diz que a pessoa vai morrer. É assim que funciona. Em vez dele dizer que a pessoa está curada, não. Ele diz que a pessoa vai morrer. E outra coisa, os profetas dos velhinhos. Dependendo da idade, ele profetiza a morte. Se for mais novo, ele diz, Deus vai te curar. É assim que eles trabalham aquilo. Tem homens e mulheres de Deus que pregam a verdadeira palavra de Deus e traz a profecia de acordo com a sua palavra, a revelação de acordo com a palavra de Deus. Essa é a maior revelação que tem. Está certo? Veja aí o que Bebel falou da pastora Valdirene. E depois a gente volta para fazer o comentário final. A farejada de hoje se chama suposta pastora Valdirene, a fofoqueira do YouTube. Misericórdia, né? Deus mandou eu farejar esta mulher e pensa no que foi encontrado. Eu vi a língua dela de mais ou menos 150 quilômetros de comprimento. Será que vai caber lá no inferno a língua da pastora Valdirene? Misericórdia, para começo de conversa. Mulher, como eu já disse, não pode ser pastora. E ela se diz pastora, né? E no que eu vejo na presença, na face dela, ela nem crente não é. Esta mulher se intitula pastora Valdirene aí da plataforma do YouTube. tem muitos seguidores porque são da mesma laia dela. E sabe, Deus, você sabe que Ele revela o profundo e o escondido, né? Eu não conheço esta mulher. Mas quando eu vi aí o número de seguidores dela, Deus já foi me revelando a causa. Será que é porque ela é uma mulher de Deus? Porque às vezes ela fala da Bíblia aí, né? O assunto dela é só fofoca e política, mas volta e meia ela fala de Deus, alguma coisa da Bíblia, né? Que ela não tem, nada de crente. Mas eu pude perceber aí nos vídeos dela que volta e meia ela fala de Deus. Mas na verdade, aí é só fofoca e política, né? Na boca dela. É a maior fofoqueira do YouTube. 150 quilômetros de língua. É no mundo espiritual, viu? Nós enxergamos o mundo espiritual. Mas lá no inferno vai ter lugar, assim, para o tamanho dessa língua, né? 150 quilômetros. O tamanho da língua da Valdirene. E quando Deus me mostrava o número de escritos, eu falei, meu Deus, será que o povo gosta de fofoca? Será que os telespectadores do YouTube aí, dessa plataforma, gostam de fofocaiada, de política mesmo? Muitos se dizem cristão, evangélico. Mas sabe que Deus me revelou? Que ela é mais uma das que profetizam em favor do Bolsonaro. Por isso, que esses seguidores aí dela é tudo em favor do Bolsonaro. Que Deus já derrotou, que Deus já contradizeu, já contradisse, né? Por isso que ela tem muitos seguidores, que ela fala em favor do Bolsonaro e eles gostam. E eles são aliados com ela, né? São participantes da fofoca dela. Seus seguidores do Bolsonaro. E agora, vão parar no mesmo lugar, né? Se não se converter. Olha o tamanho da língua desta mulher. Que ainda se intitula pastora. E ainda ousa, de vez em quando, falar da Bíblia. Mas eu não vejo nem que ela é crente. Nem que ela é uma evangélica. Ela não tem característica nenhuma de um evangélico. Sabe o que é nenhuma? É nenhuma. Uma mulher do mundo 100% fofoqueira. Mas Deus mandou farejar porque volta e meia ela fala aí da Bíblia, da palavra. Mesmo sem ser crente. Deus manda te falar, Valdirene. Que ele vai te matar se tu não parar de tocar na palavra de Deus, na Bíblia. Sem tu ser crente, sem tu ser cristã, sem tu ser evangélico. Esse título aí que tu tem de pastora, é tu que inventou. A tua cara, as tuas vestes. Olha aí, só verba e de roupa de homem. Camiseta. Sabia que você está se vestindo do Exu Caveira da Morte? Que a qualquer momento pode colocar aí um câncer, uma doença maligna, uma diabetes no teu corpo. Veste, tu quer ser de Deus? Veste um vestido de mulher folgado. Fica saindo aí com essas camisetas de homem aí. E quando eu vi você com essa camiseta preta aí no vídeo, eu pensei que era uma... Que era uma funcionária do Instituto de Criminalística do IML, da Polícia Civil. Eles é que usam essa camisa preta, né? Aqueles que vão juntar os defuntos, que alguém matou, que morreu na rua. Você parecia uma funcionária do IML. Mas não, você se diz que é de Deus. Deus manda te falar que tu é a maior fofoqueira do YouTube, desta plataforma. Meu Deus do céu. Outra coisa, se era pra estar falando de Deus aí, era ter o marido. Cadê ele? Tu já se manda, é? Tu não tem marido, não? E se tu não tem marido, não era nem pra aparecer na internet. Ou seja, resumindo, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Quantas vezes eu vou falar em nome de Jesus? Que o Bolsonaro já acabou. E os seguidores, vocês que estão apoiando o Bolsonaro, estão enfeitiçados. Quando é que vocês vão cair na real? Vocês aí, ó, interligados com essa fofoqueira chamada Valdirene. Será que vocês... Quando é que vocês vão abrir o olho? Esse feitiço vai permanecer para sempre em todos vocês? Deus manda falar que o tempo se abrevia, viu? E você, Valdirene, eu não posso nem estar te chamando de pastora, que eu vou estar pecando. Você, Valdirene, não posso te chamar de irmã também, porque eu não estou vendo nada de evangélico na tua cara, na tua vida. E fica sabendo também, que essa foto, essa imagem do Bolsonaro que tu põe aí de trás de tu. A Bíblia Sagrada diz que toda imagem é pecado. E diz que toda imagem é maldita. E a casa que tiver uma imagem, será maldita também. Saiba que você e tua casa estão amaldiçoada. Todos veem no teu vídeo aí o tamanho da imagem do Bolsonaro que está aí. Você sabia que isso é um santo também, igual a Aparecida, igual o Santo Antônio, igual o Senhor do Bom Fim, da Macumba e da Católica. Não tem diferença nenhuma. Essa foto aí do Bolsonaro é uma imagem, está dentro da tua casa. E toda a tua casa está amaldiçoada e tua vida está amaldiçoada. Só que se você se libertar a tocar fogo nessa imagem do Bolsonaro aí que está aí nas tuas costas, e nunca mais tu colocar uma fotografia de ninguém na tua casa, aí Deus perdoa os teus pecados. Por isso, pega uma tesoura e corta essa tua língua de 150 quilômetros no mundo espiritual que eu vejo. Se tu quiser morar no céu, recebe esta mensagem da parte de Deus. Fofoqueira do YouTube, a maior, em nome do Senhor Jesus. Viram aí, meus amados? É o profeta Bel. O profeta Bel chamou o Xara Silva, disse que Xara Silva também tinha cara de pul. Detonou o Xara Silva. Detonou também aquela Camila Barros. Léa Miranda, ele acabou com Léa Miranda. Com a irmã Eleni Miranda, ele acabou também. Com ele não tem com Léa de Xarro. Acabou com o povo da Deus e a mão todo, desculachou todo mundo. Agora está profetizando aí. Se a pastora Valdiria não parar, Deus vai matar ela. O que é que você acha disso? Como é que você acha? Você acredita nesse profeta? Você acredita? Acredita nesse profeta? Deixa aí sua opinião. Eu quero saber sua opinião, viu? Se é um profeta de Deus ou é mais um? Se aproveitando aí das situações para ganhar fama e destaque no YouTube, se passando como profeta de Deus. Se você acredita nele, você também tem que acreditar que ele é a testemunha do apocalipse, né? Amém? Deus te abençoe. Fique na santa parte de Deus. Inscreva-se no canal e compartilhe. Deixe seu like. Aqui.